Gente, claro que nessa edição especial do A Casa Sua de aniversário de seis anos, a gente não ia deixar passar batido também a galera que chegou antes da turma que tá aqui hoje, né? Fazendo tudo isso acontecer. Uma outra turma, aliás, outras várias equipes, várias turmas passaram por aqui antes e eles merecem sim todas as homenagens e o reconhecimento de quem tá aqui até hoje. Vamos acompanhar. A Casa Sua nasceu em 2015, há seis anos. Sua estreia na TVC foi pauta da Revista 7. As páginas estamparam os primeiros responsáveis. A minha xará, Tati Brandini, Sérgio Colassino e Daniel. Muita agitação, interação com os telespectadores marcaram os primeiros anos do A Casa. Tempos depois, Sileide Herédia chegou à telinha. O alto astral, o improviso e a alegria contagiante são as marcas da morena. Da TV, o programa pulou pra rádio. Sileide dividia a bancada com quem um dia era a nossa estagiária, Stephanie Pincela, a nossa pincelinha. O Daniel voltou e continuou mais um tempo por aqui. Uma reformulação marcou outra era do A Casa. A audiência vinha do rádio, da TV e das redes sociais quando o saudoso e queridíssimo Dinho Costa chegou. Com ele vieram também muitos parceiros, muita diversão e diga-se de passagem, muito glamour e elegância. Isso é a marca registradas do Dinho, né? No estúdio, ele dividia a bancada com o Totó e com a pincelinha. Em outubro, ele deixou o programa pra cuidar da saúde e tratar do câncer. Era pra ser somente um período curto, uma breve licença. Mas, em 31 de dezembro de 2020, Dinho Costa descansou. Três Lagoas perdeu o apresentador do único programa de entretenimento da TV aberta local e o colunista social mais disputado de todas as festas na cidade. Foi uma imensa perda. Um baita soco no estômago. O que você acha de tudo isso? Eu acho uma maravilha. Um ano que passou assim, rapidinho, a gente só foi aprimorando. Eis que, por falar em soco no estômago, daí de casa você não vê. Mas tem uma galera por trás das câmeras que faz tudo isso chegar na sua TV. Uma dessas pessoas foi o Anderson Olmos, editor de imagens e grande amigo de todo mundo aqui na TVC. Ele esteve aqui desde a estreia, há seis anos. Mas, prematuramente, partiu desse plano. Vítima de acidente de trânsito, ele se foi em agosto do ano passado. Foi 2020 e suas tristes perdas. É com muito amor, gratidão, saudade e respeito que a gente relembra rostinho por rostinho e cada um desses nomes que ajudam a contar a história do Acasa Sua. Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o programa Acasa Sua. Eu sou a Tati Simon e te faço companhia até as cinco e meia da tarde.